Essa é boa, hein? Olha os memes. É meme, é? Vamos ver? Dois meninos no Egito. Esse bicho gigante não tá dormindo? Não. Aqui tá escrito que esfinge. É, esquina. Chora que o papai compra. É verdade. Funciona, viu? Funciona. Chora que o papai compra. Meu irmão é cheio de tatuagem. O que é isso aí, Gênesis? Acho que ele tá ligado. Tá ligado? E o filho dele nasceu sem nenhuma. Acho que não é dele, não. O filho tá cheio de tatuagem. Olha, uma estrela cadente. Mais um pedido. Quero que tudo se exploda. Explodiu, velho. Sobrou nada. Sobrou nem vocês. Afe Maria. Meu Deus do céu. Mais um. É meme. Como é bom ver o sorriso de um turista na praia. A deitadura só é um pedaço dela, mano. Muito legal. Favor, apertar o botão com cuidado. Mano, olha que isso. Mas o bilhete estava antes ou depois? Destruído o negócio, velho. Olha, que ogro foi esse. Ave Maria. Cada uma que eu vou te falar. Pra mim, essa gripe tá precisando arrumar um namorado. Por quê? Esse negócio de ficar pegando todo mundo não tá certo, não. Essa influência, é covid. Como é que faz? Tá difícil. Tá difícil da gente organizar. Tem que vacinar, vacina. Finalistas do prêmio de segurança do trabalho. Dá uma olhada. O cara meteu a corda no pescoço. Essa do pescoço não dá. E o outro segurando a escada? Olha lá, eu segurei na escada com a mão.